A COP21 mostrou a importância de projetos como esse realizado aqui. Nós sabemos que essa usina foi objeto de controvérsias. Ela foi objeto de controvérsias muito mais pelo desconhecimento do que pelo fato dela ser uma usina com problemas. As pessoas desconheciam o que era Belo Monte. E vejam vocês o que aconteceu. Com Belo Monte, nós evitamos de poluir não só aqui a região, não só o Pará, não só a região norte. Nós evitamos de poluir todo o Brasil quando todas as 24 unidades estiverem operacionais. Elas serão uma segurança para o nosso país, uma segurança para garantir o crescimento do país, para garantir que haja energia disponível. Eu não sei se você sabe, mas os anos, principalmente os três últimos anos, foram anos difíceis para o setor elétrico. O ano de 2015, por exemplo, teve um dos menores, das menores, aliás, dizendo precipitações de chuva, porque a hidrelétrica depende de chuva. E mesmo com tudo isso, mesmo tendo um dos piores, o que no jargão do setor elétrico se chama regime hidrológico, mas traduzindo para o português, quer dizer, choveu pouco, mesmo assim, o país não teve nenhum apagão.